Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, caralho, eu já cheguei levando chumbo aqui de alguém, mano. Oxi, ah, do meu time disfarça, velho. Caralho, tem alguém dando tiro aqui em algum lugar, velho. Ah, vai se fuder, mano, meu Deus, onde o cara tá lá, velho? Por isso que eu tô levando chumbo aqui, mano. O cara de hack lá em cima lá, mano. Toma seu... Morra aí, hack lixo da porra. Pelo amor de Deus, mano. Caralho, eu aqui tô levando tiro. Cada um tô levando tiro, velho. Meu Deus do céu. Tá, velho, vai se fuder, mano. Tem um cara de hack aqui já. Crossfire lixo do caralho, mano. Crosshack, pelo amor de Deus, velho. O 4 tem um cara bugando na caixa. O que eu falei? Esse 4 tem um cara bugando na caixa. Eu sabia, mano. Meu Deus do céu. Errei o tiro naquele cara ali, mano. Mas o cara matou. O cara matou. Tô olhando o cara do hack ali, mano. Tem que dar uma olhadinha no cara do hack, tá ligado? Eu quero matar o hack ali, o hack de merda. Onde é que ele tá? O hack de merda tá lá? Não tá, não. O hack de merda. Errei, mano. Errei de novo, mano. Ó, o cara tá pulando ali, ó. Caralho, mano. É foda jogar Crossfire, mano. Eu entrei aqui pra gravar um modo sniper pra vocês aí, mano. Errei o tiro aqui nesse cara aqui. Aí o próximo acerto. E o cara tá bugando na caixa, velho. Meu Deus do céu, velho. Para com isso. O Z8, por que vocês não arrumam esses bugs, velho? Meu Deus, velho. Que lixo. É o cara pulando dentro da caixa ali, ó. Olha lá. Hatchhot dentro da caixa, seu trouxa. Toma aí, ó. Trouxão do caralho. E eu morri atrás da parede, mano. Meu Deus, velho. Para com isso. Tá vendo? Ela tá foda jogar Crossfire, mano. Meu Deus, hein, galera. Fala sério. É hack pra tudo que é lado. Quando não é hack, tem um cara aqui atrás. Eu sabia que tinha um cara aqui atrás. Errei o tiro nele. Errei o primeiro, mas eu acertei o segundo. E cadê o hack, mano? O hack, ó. O cara voando lá, o cara voando lá. Não, o cara tá voando lá. Deixa eu ver se acertou alguém daqui, mano. Vai, vai. Ah, o cabecinha dele já foi embora. Tem cara vindo aqui. Olha só, acertou. Acertou não. Errei. Errei. Eu errei. Ah, por que? Entendi porque eu fui recarregar a arma. Eu cortei a animação do reload e não recarregou a arma. Acertei dois tiros nesse cara aí pra matar. Uma coisa que não é tão boa, né? Olha só. Quase que eu pego a cabeça daquele cara pulando lá. Eu vou acertar a cabeça de alguém pulando lá, mano. Olha, acertei um cara pulando lá, mano. Boa. Boa, David. Já a cabecinha de um cara lá. Olha só. Acertei no pezinho. Pezinho do Romano. Opa, opa. Opa, calma. Ó, vai pular, vai pular. Um pulou lá. Como é? O cara do time morreu, não. Não morreu, não. Boa, boa, cara. Boa. Ó, o cara aqui, mano. Acertei no pé, velho. Meu Deus do céu, velho. Caralho, velho. Acertei no pé, não. Agora ele vai morrer de um jeito tão bonito. Que ia varar, mas não dá pra varar. Meu Deus do céu, velho. Eu errei o tiro. Ele vai matar não, mano. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, velho. Pala com isso. Mira não. Olha só esse kill. Aê, mano. Mira não. Mira não. Tem essa de mirar. Eu sou mirão mesmo. Oi, eu sou errei o tiro ali. Calma. Calma. Mira, mira, mira. O cara lá, o cara lá, o cara lá, o cara lá. Ô, louco. O bicho pegou na parede. O cara lá, o cara lá. Acertei no pé. Ô, louco. Errei o tiro. Tá foda, mano, galera. É, eu vou falar pra vocês que o Crossfire, pra mim, eu tô muito desanimado com o Crossfire aí já. Tá ligado? O cara que eu me sinto, aplica lá. Aplica lá. Errou o tiro. Se não tivesse a parede, você morria. Acertei um tiro nele. Já, acertei dois tiros nele. Beleza. Ô, o cara morrendo lá do outro lado. Ai, ai, velho. Então, eu não posso... Caralho, eu não vou adicionar, não, mano. Eu não adiciono ninguém, não. Caralho, drop shot. Não gosto de ficar mirado. Mas então, galera, o que que eu tava falando? Eu tava falando de desânimo, né? De você for jogar Crossfire e você fica desanimado. Cês viram? Eu mal entrei na sala ali, eu já achei um cara de hack. O cara morreu e tinha dois caras bugando a caixa. O cara bugando a caixa. Né? Pra vocês verem como que é a situação. O bagulho tá feio. É, eu não gosto de passar isso, não. O cara tava bugando essa caixa aqui, mano. Coisa feia, mano. Tem que dar dois drop shots, tá ligado? Os caras tá spawnando e morrendo, tá ligado? Os caras spawnam e morrem já. Me mata, me mata, me mata. No scope. Mentira, no scope, caralho. Ai, meu Deus do céu, quanto nego. Vai, vai, vai. Se eu levar tudo... É, não levou tudo. Ai, caralho. Então, galera, tá foda a situação do crossfire, né? Se você for jogar, você vai ficar desanimado, vai ficar desapontado. A Z8 não arruma os bugs, não... Não... Praticamente não faz nada, né? Eles fazem assim, a gente repassa os bugs. Beleza, vocês repassam o bug, mas vocês não pegam no pé pra eles arrumarem, né? Porque no Réveillon, o modo espião, o modo espião, tá o mesmo bug lá até agora. Até hoje lá, desde quando lançou o mapa, tá lá o mesmo bug, velho. Não corrigiu. E a gente quer jogar lá, não consegue jogar, porque os caras tá bugando lá no mapa. Eita, porra. 10 kills restante. O louco, acertei o tiro no cara, velho. Como assim? Meu Deus, velho. Não falo nada. Só observo. Só observatório. O cara pulou lá. Colocou a cabecinha lá. O Galáxia da Pica. Olha só, errei o tiro no Galáxia da Pica ali, mano. Olha o Galáxia da Pica matando todo mundo ali, rapaz. E dropshot no Galáxia da Pisca. Não, Pica não quer levar headshot, não. Eita, porra. Não saiu o tiro, mano. Meu Deus do céu, velho. Falo nada. Só observo. O tiro não saiu. O último kill vai ser meu. O último kill vai ser meu, porque... Ai, caralho. Meu mouse tá ruim. O último kill vai ser meu. Não, não adianta, não adianta. O último kill vai ser meu. Eu falei que o último kill ia ser meu, eu disse. Eu disse, eu disse. Eu falei que o último kill ia ser meu, né? Eu falei. Então, eu tô desapontado com o Krasfair. Eu não fiquei com um frag bom, porque eu ainda tô voltando a jogar, galera. Fiquei doente aí, pra quem não sabe. Eu fiquei uma semana praticamente doente, então eu fiquei fraco pra caralho. Parecia que eu tinha anemia, tá ligado? Mas eu não tinha anemia, não. Eu tava com uma intoxicação alimentar. Eu acho que era isso, porque no meu exame de sangue não deu nada. Então, eu acho que era intoxicação alimentar. Daí eu comecei a passar mal e tal. Fiquei de cama. Na verdade, eu não fiquei de cama. Eu fiquei no sofá, né? Eu não quis ficar deitado na cama. Fiquei deitado no sofá. E eu tava muito fraco. Então, eu tava, vamos dizer assim, muito debilitado. Então, eu tô jogando... Eu tô voltando a jogar aos poucos de sniper, porque sniper também eu tenho que acostumar com o mousepad, porque eu nunca joguei de mousepad. Agora, de rifle, é normal jogar. Eu tô tranquilo pra jogar de rifle, beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo de Krasfair 2.0. Valeu, falou e até lá.